Boa noite, gente! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Aqui está tudo tranquilo. E eu vim mostrar hoje para vocês uma mesa inspiradora com meus crochés, com meus suplá que eu terminei de fazer, que eu mostrei para vocês num outro vídeo. Boa noite, gente! Vim trazer para vocês a mesa que eu fiz com o suplá que eu terminei o meu conjunto. Vou mostrar os detalhes. Está um vento lá fora, está batendo algumas janelas porque vai dar, acho que é um temporal essa noite. Eu tinha prometido chover, ontem, mas não choveu. Olha o barulho das janelas batendo. É muito vento. Vou mostrar os detalhes. Ai, o barulho do vento. Vou mostrar os outros detalhes. Eu vou mostrar os detalhes. Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Da minha mesa Do meu suplaz Obrigado por assistir o vídeo Até o próximo Uma boa noite pra vocês Beijos, tchau, tchau E aí E aí E aí E aí Boa noite, gente E aí 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 E aí